Olá pessoal, tudo bem? Hoje compartilho com vocês a caixinha da Boxy Charme do mês de dezembro, a caixa Premium e quero mostrar a vocês os produtinhos, então não sai daí, vem ver comigo. Ok pessoal, a caixinha Premium do mês de dezembro chegou assim, com o cardzinho, ok? E vamos aos produtinhos, dois, quatro, seis produtinhos da Premium do mês de dezembro. Já anotei aqui algumas coisinhas para falar a vocês, ok? Então vamos ao primeiro produtinho, que é da Elemis, ok? É um gel refrescante para os olhos, no valor de 39 US dólares. É um gel refrescante para os olhos, com mata-chá, kiwi, melão e um prebiótico, que sacia e hidrata imediatamente a área dos olhos ao longo do dia, ajudando a reviver e refrescar, e dando um brilho saudável com ou sem maquiagem, ok? No valor de 39 US dólares. Pessoal, foi o primeiro produtinho, o segundo produtinho é um produto da Estila, uma máscara maravilhosa. A Estila sem comentários, olha isso pessoal, que maravilha de máscara, olha. A caixinha Premium é tudo full size pessoal, ok? Uma máscara volumosa e de longa duração da Estila, encharca cada cílio com intensos pigmentos de preto trípulo. Com apenas uma camada, obtém instantaneamente maior volume, comprimento, sustentação e cor preta intensa. Mesmo com várias camadas, esta fórmula flexível deixa os cílios macios, sem gumes, flocos ou queda. Uma marca excelente, uma embalagem linda também, ok? Foi o segundo produtinho. O terceiro produtinho, pessoal, é um serum, ok? Da Epione Beverly Hills, uau! Ok, vamos abrir aqui. Olha que embalagem linda, pessoal. Uau! Do valor de 195 US dólares, pessoal. Um poderoso serum, que reduz o aparecimento de linhas e rugas, aperta e firma ao mesmo tempo, que confere à superfície da pele uma barreira protetora. Ajuda a reter a água na camada córnea da pele, fazendo com que a pele pareça rechonchuda e radiante. Perfeita para Maria Cristina, com 70 anos, ok? Adorei, pessoal. Uau! 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 Deixa eu ver isso aqui. 195. Uau! Fica uma seda, pessoal, a pele. Uau! Meus dedos parecem outra mão. Incrível! Foi o terceiro produtinho. Maravilha! O quarto produtinho, pessoal, da Elayna Badro, ok? São esponjinhas, esponjinhas de maquiagem. Olha, duas esponjinhas no valor de 34 US dólares. Esponjas, esponjas luxuosas que foram projetadas para aplicar e misturar todos os tipos de bases, corretivos ou pós e oferecer um acabamento perfeito. Inclui duas esponjas de luxo, sem latex e diferentes cores e formas para precisão e aplicação, ok? No valor de 34 US dólares. Realmente, pessoal, extremamente macia. Essa, ó, muito boa para aplicar. Corretivo, base, maravilhosa. Duas esponjas, ok? Foi o quarto produtinho. O quinto produtinho, pessoal, lápis de contorno, que eu adoro também, da Elayna Badro. Dois lápis de contorno no valor de 24 US dólares. Duas cores maravilhosas que eu adoro. Um mais avermelhado e um mais amarronzado, mais claro. Ok? O quinto produtinho, dois lápis de contorno, ok? Dos lábios, uma cor rica e cremosa, de longa duração, com duas peças, com fórmula aveludada, que desliza sem esforço. Ok? Maravilha. Deixa eu abrir aqui, que este, Maria Cristina, usa logo. Ok? Maravilha. Uau! Olha, uma cor. Poxa, pessoal, extremamente macio. Olha a outra mais clara, super macio, duas cores lindas, amei, super aveludadas realmente pessoal, incrivelmente macio E o último produtinho da caixinha premium do mês de dezembro, não poderia deixar de ser uma paleta Ok, Kenya, uma paleta maravilhosa, linda, olha Olha que linda pessoal Uau Com espelho e, uau, perfeita com sombra, com contorno, com produto para sobrancelha, perfeita pessoal Olha isto, olha isto, deixa eu ler aqui para vocês No valor de 48 US dólares, uma paleta elegante e adequada para viagens, repleta dos tons favoritos de Kenya Este kit, tudo em um, é tudo que você precisa para aquele brilho diário ou retoque É verdade Pessoal, tem tudo que precisa Contorno, blush, iluminador, sombra Produto para sobrancelha, perfeita Adorei Cadê o papelzinho aqui, protetor Maravilhosa Foi o sexto produtinho Ainda bem que veio uma paleta que Maria Cristina adora Ok E foram estes os produtinhos da caixinha premium do mês de dezembro da Box Charme Seis produtos que adorei compartilhar com vocês Maravilhosos Ok Quem gostou Por favor, não esquece de clicar no gostei De comentar, de compartilhar De se inscrever no meu canal Quem ainda não é inscrito Um beijo grande para todos vocês Fiquem com Deus e bye bye Um beijo grande para todos vocês